Gilgalad foi um elfo rei E seus tristes feitos cantarei Foi belo e livre seu lugar O último entre monte e mar Monte e mar Longa a espada do da lança Do elmo o brilho longe alcança Os astros mil do firmamento Se espelham no escudo agento Mas muito faz que nos deixou E ninguém sabe onde ficou Tomou seu astro na escuridão Em Mordor onde a sombra são Mas muito faz que nos deixou E ninguém sabe onde ficou Tomou seu astro na escuridão Em Mordor onde a sombra são 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 Gilgalad foi um elfo rei E ninguém sabe onde a sombra são Didia Feito Isso Lembra Pedita Feito Um Feito 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 E aí